Bom dia Everton, tudo bem? Bom dia, bom dia pessoal de casa. Everton, é o seguinte, pedido de mãe a gente não pode negar, né? Jamais. Ela chegou aí. Meu filho, eu tô sentindo falta você dançando lá com o Everton lá. Mas hoje é sexta-feira, se garante? Vamos só ensaiar, vamos ensaiar, vai. Depois a gente fala de produtos. Eu só aprendi essa parte. Eu vou só, o básico, ó. Na loja, no zap e no site. Todo mundo conectou, beleza? Se puder colocar o início da música. Vai, fica só no piseiro. Aí na hora do refrão a gente vai. Vai, eu vou aviso. A gente fica chamando o pessoal, vai. Pega, pega. O piseiro tá afiado, tá bom, tá bacana. Solta mais, solta mais. Agora, agora. Na loja, no zap, no site. Todo mundo conecta. Agora, agora. Tem que fazer isso aqui. Aê, consegui. Não, você desmanjava no passinho, né? No passinho. Rapaz, é, 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 é. Aí o Mala. Não, vou colocar a parte do piseiro e que tem o passinho depois, né? Você é bom. Na curva, tem que fazer. Tá certo. Vamos lá. Ó. Achei, deu pra pegar a coreografia, viu? Beleza, filé. Eu vou pegar só essa parte e vou jogar somente no grupo da direção do armazém. Eles vão postar lá. Vamos lá. Solta as ofertas de hoje pra você aproveitar a promoção de verão. Tá aqui, ó. Bicicleta. Aro 29, freio a disco. 10 parcelinhas de R$114,90. Tem mais ofertas? Tem sim. Você vai encontrar aí, ó. Som System da Panasonic, 10 parcelinhas de R$159,90 da Bluetooth completo. E tem também, olha só, ventilador 30 centímetros. Precinho especial R$69,90. Tudo isso na loja, no zap e no... No zap e no site. Exatamente. Promoção de verão. É só lembrar da dança. É só lembrar da dança. O verão chegou e o armazém já detonou. No armazém paraíba o verão chegou. Vou botar toda essa vez, vai. Valeu, é bom pra vocês. No zap, no site. Todo mundo conectou. Agora. Na loja, no zap, no site. Todo mundo conectou. Acho que agora vem certo. Tchau, meu lugar. Tchau, Diego. Valeu, Magão. Sempre com essa...